Então, você abre a porta aí muito devagarzinho, você começa a ver que a porta vai fazer barulho, você vai assim, você te para, assim, vai muito devagar para conseguir, tipo, enxergar o local com cuidado, enquanto lá embaixo o pessoal abre a porta, faz um puta barulhão, o porta bate os lados, assim, e vocês enxergam o interior da construção. Eu diria que, tipo, eles chamaram toda a atenção para a gente. Eita, porra, uma balista. Eita, porra, uma balista.